Salve rapaziada, aqui é a Azul com desde o Atari e o jogo Jurassic World Vamos mostrando os veículos aqui de forma rápida pra gente zerar o jogo logo e chegar no 100% Hoje aqui a gente vai ter uma coisa totalmente diferente, a moto A caçadora armadilheira Ah, mas já tem um negócio com esse nome aqui Ah, tem um quadriciclo, vamos aqui na caçadora armadilheira motoca Olha aí que legal, a moto do Owen, vamos botar o Owen aqui pra ficar legal Vamos botar o Owen e vamos botar um Velociraptor correndo atrás Pronto, vai ficar maneiro Vamos lá Olha que chique Rola até uma cantadinha de pneu Muito louco Bom, esse vídeo foi só mesmo pra mostrar esse veículo Vou encerrar aqui com a cena do filme, tá até chovendo hein Vamos lá, corre Não aguentou né Meu Deus Ai, cadê o capacete Puta, enterrei a minha moto aqui Eu sou burro, cara Calma aí que eu vou sair Vou sair, peraí Calma, tô saindo Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Obrigado.